Oi, meu povo. Bom dia. Começando mais um vídeo aqui no canal. E vou começar o vídeo. Nessa situação que eu vos falo mesmo, não vou ajeitar cabelo. Mostrar a realidade que não tem. Parece que é garoto sem apagar o fogo. É paulado. Eu vou fingir até que eu não escutei. E o fogo tá no teu cabelo. Eu vou rir pra não te espancar. Tu merece. Gente, ontem nós chegamos da Top Show e fomos organizar a casa. Fomos limpar o chão, dar uma organizada na casa, que tava uma bagunça, sabe? A gente terminou, era mais de duas horas da manhã. Aí, quando foram as duas e vinte, por aí, nós nos deitamos. Doze e meia. Aí, a Gabriela que tava dormindo se acordou, né? E lá se vai. Se estendeu até umas três horas da manhã, nós acordamos. Aí, eu acordei agora de manhã quase sete horas pra... Ai, perejosa. Se é raciocinada, o que que eu tô dizendo aí? Eu acordei quase sete horas pra banhar lá. Eu sofri pra ir pra escola. Ajeitei ela lá e se ajeitou pra ir deixar ela também. Aí, eu voltei pra cama. Aí, eu fui dar de mamar a Ana e a Gabriela. Ela dormiu com o Chila. Aí, eu aproveitei pra dormir também. Aí, o Laio... Chegou, né? Aí, eu... Ele falou, bora cuidar. Eu falei, deixa eu dormir só mais uns dez minutinhos. Aí, eu falei, que eu... Tem que ir dar a vacina da Gabriela e hoje, é dos três meses. Hoje, é dia onze. Aí, tem que ajeitar ela. Me ajeitar, pra poder ir lá pro posto, dar a vacina dela. Aí, o Laio falou, eu pedi, né? Pra ele deixar de somar dez minutinhos e entreguei a Gabriela pra ele. Cuidado, né? E assim, ele deixou o quê? Trinta minutos, não foi? Era nove horas. Era nove anos, né? Quando eu pedi, aí... Quando ele me chamou, era nove e meia. Agora, já é quase dez. Aí, o Laio fez a merenda. Fritou os ovos que tá ali na mesa. E eu fiz o café. Agora, eu vou comer. E... Eu tô estressada. Tô cansada, estressada. Cansada, você estressa, né? Só não estressa muito mais. E aqui, ó. Ela tá bem plena, né, Gabriela? Ó. E eu... Vamos, cara. E no... Mataram também, mas pegou fogo tudo. Fala, neném. Não, eu e a veneno, não precisa. Sempre é bem regulado. Eu ia raspar o meu também. Ei, nem parece que eu organizei essa mesa. Faz pouco tempo. Fala aí, um pouco, ó. Tá emocionado? Uhum. Ó. De gangu. Angu. Angu. Tá fazendo é bico. Quando chegar lá no post, eu... Eu... Na vacina, eu nem queria mostrar, não. Porque... Dá uma dor. A de dois meses, eu não filmei nada. Porque são três furadas. Ah, meu marido. Inocente tão pequena. Mas tem que dar, né? Agora a gente vai preparar o leite para o Gabrieli. Prepara, mano. Secara, mano. Eu tô merendando. Mas bem durinha, meu povo. Parece que só fez três meses ontem. Briga com o meu negócio, tá brigando. Nesse instante, entendeu? Uma brigadinha comigo para pedir o leite. Hoje ela ainda não tomou fórmula, né? Ficou só no peito. Aí eu não vou dar a formula agora, porque... A sustentar mais. Não sabe mais fazer no copo, não? Depois eu aprendi essa técnica um pouquinho. Copo pra quê? Porque a gente faz o leite da Gabrieli, gente. A gente não saca o leite assim, para não criar as bolinhas de ar dentro da mamadeira. Apesar de ser uma mamadeira anti-gás, anti-cólica. A gente custava fazendo o leite dela no copo. Para não criar muito bolinha de ar que fica na mamadeira, ou seja, umas bolinhas. É quando faz... Deu bastante bolinha. E acaba dando mais cólicas no bebê, né? Deu certo? Deu. Não cria muita não bolinha assim, deixa eu ver. Mas cria. Mas é bem pouquinho mesmo. Mas não é. Não é igual. Espera um pouco enquanto saco o leite. Enfim. E se você ficar assim, ó. Depois que mexer mesmo, ela desmanchou. Faça um pouquinho o creio. Uhum. Vou jogar a terceira. Tá bom. Tá sem nada. Estamos aqui na cama. Deitado. A minha Gabriela tá quase dormindo, mas não pode dormir agora que ela tem que tomar banho. Tem que tomar vacina. Ai, socorro. Ela tá de mau jeito. Ai. O Leite. Eu leio, botou água pra esquentar. Botou nem na tenimia não. Minha Gabriela tá conseguindo. Mas tu botou lá na banheira? Eu leio, eu tenho que coar essa água aqui não. E eu jurando que a água tava com fogo, esquentando. Tem um déficit de atenção gigantesco, viu? Não consegue terminar nada. Eita, minha pele nesse ângulo aqui fica perfeita, só que não. Ó gente, arrumei ela, banhei, tinha roupinha, ó o sapato, ó o sapato, meu deus. Ela vestiu uma roupa também, não deu tempo eu tomar banho, porque senão isso é o expediente do povo lá do posto. Mas vamos lá, ela já botou um boneco, toda vida que ela vai se vestir, bota um boneco, para tomar banho, fica bem quietinha, mas na hora de se vestir é o boneco. E estamos saindo, vamos lá. Um, dois, três, gravando, testando. Um, dois, três, gravando, testando. Quase dormindo. Tá só o bolão, né? É um, não é? É um, não é? Só o braço e a deda. Qual que é uma coxa? Qual que é uma coxa? Isso. Tá procurando o peito. não é? Não é? Não é? Não é. E aí? Não tem certo! É um, não é? Tá procurando o peito. Não tem certo! O que é isso? Olha como é que eu vejo. Eu vejo. Olha como é que é que eu vejo. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Tá doendo. Gente, chegamos em casa. E eu potei a Ana e a Gabriele pra dormir aqui, ó, na minha cama mesmo, em cima do lençol do pai dela, de grosso, que ela fica mais confortável, não se assusta tanto, ela fica mais aconchegada assim, sabe, quando fica dormindo assim, ó. E aí, já tá um tempinho, já tá dormindo. E aí, o Lain tá ajeitando ali o almoço, porque agora eu faço comida pra semana toda, sabe. E aí, eu comprei, ó, vou mostrar pra vocês, ó, faço marmita pra semana toda, vocês estão vendo aqui. Depois, se vocês quiserem que eu grave vídeo fazendo o preparo pra comida da semana, porque tem sido bem mais prático pra mim, pra nós, né, na verdade, com a correria que a gente vive, né, com a correria que a gente vive, eu tiro um dia pra fazer as marmitas e também na questão da salada também, ó, já deixo cenoura, beterraba ralada, alface lavada, só que a gente tá sem alface hoje, né. Gostou? Gostou? Gostou. Aí tem a tomate, a gente pica na hora, né, corta na hora, porque a tomate já não dá pra deixar preparada por conta dela soltar muita água. Aí tá aqui, ó, preparando a salada, cortou a tomate e colocou a beterraba e a cenoura aqui já tava ralada e no micro-ondas tá esquentando as nossas marmitas do dia, né, amor? Tá aqui, ó, e eu tô com roupa aqui pra lavar, apesar de nós ter limpado o chão, organizado a casa bastante, ó, tem roupa pra estender aqui na máquina, tem louça aqui pra me lavar, e vou ver se eu aproveito esse soninho que ela tá e se eu consigo fazer alguma coisa, né, se ela não acordar logo, porque às vezes eu penso que ela vai cair no sono profundo, não dá cinco minutos, ela acorda e bebê pequeno é assim mesmo, né? E a casa já tá precisando dar um minuto. Vou tirar logo, vou começar tirando a banheira da água dela, ô, a água da banheira dela. E eu também tô querendo, em, tirar umas fotinhas hoje dela pra não passar em branco, né, só pra registrar os três mesinhos dela. Fui ali tirar a água da banheira. Eu fui tirar a água da banheira e pensei que tava, botei o celular no tripé pra gravar, né? Quando fui ver, tirei a água da banheira e quando eu fui ver, não tinha gravado nada. Bota a água da banheira. Como não, que eu botei no balde que a gente passou o pano, então? Uhum. Não terminei o almoço ainda, mas eu vou preparar a roupa aqui pra estender. E assim, já estendi roupas, já fiz várias coisas, comendo ao mesmo tempo, sabe? E tem que correr quanto tempo. Correria. Ó, tô pegando esse tipo, é pra filmar pra vocês. Ignore a luz aí na pia, tá? Uma colherada e um alfabeto. Gente, a realidade real da maternidade, viu? Sem romantizando, sem romantizando. E isso, que é os piores momentos delas, que é quando ela tá chorando, tá estressadinha. Como todo bebê, né? A gente não consegue mostrar, não consegue filmar. Até porque a gente conseguisse, o YouTube não iria deixar o vídeo no ar. Não pode. O YouTube também não conseguiu gravar de madrugada. Vou mostrar pra vocês. E olha que a Ana e a Gabriela, é até tranquila, na questão de sono. À noite. E de dia ela não consegue tirar umas sonecas muito longas. Mas umas sonecas curtinhas, mas à noite, graças a Deus, ela dorme. Dorme bem. Aí, gente, eu vou colocar aqui todos os panos grandes. Fazendo assim, do jeito que vocês estão vendo. Quando for para estudar no varal, vou dar essa dica pra vocês. É uma dica que minha prima, Bruna, me deu. E eu uso que facilita bastante estender roupa. É muito mais rápido e prático. E eu faço isso com todas as roupas. Só que eu pego roupas praticamente do mesmo tamanho, sabe? Pra dar mais certo. Porque roupas de tamanho diferente não dá muito certo. A gente coloca lá no varal, vai só puxando. Eu sou muito, muito grata por ela ter compartilhado essa dica comigo. Porque eu não sabia. Eu demorava um pra estender as roupas da máquina. Hoje em dia eu estendo tudo bem rapidinho, fazendo esse método assim. E dica boa é a dica compartilhada. Terminar aqui. Aí eu mostro pra vocês lá no varal. Como eu faço. Terminei de almoçar. Nem mal comecei a estender as roupas. Ela tá aqui, ó. No peitinho já. Dando um colinho pra ela que ela acordou. Minha chorózinha. Deve ser por conta da vacina, né? Vou ver se eu... Minha gente, então, repare no cabelo. A realidade da pessoa. Eu já vim aqui na cama. Já passei uns dois minutinhos com ela mamando aqui. E minha marmita tá aqui, ó. Tô quase terminando. Falta só um pouquinho. Não vai dar certo. Eu tenho... Agora é 12h15. E eu vou pra academia duas horas. Como eu dizia, eu vou pra academia duas horas. E eu tenho até as duas. Pra poder me arrumar. Lavar a louça. Isso é o que eu pretendo fazer, tá, gente? Não é que eu tenho que fazer, não. É, eu tenho que fazer porque... Tem que fazer, né? Mas... Eu pretendo fazer isso. Mas nem sempre dá certo os planos que eu faço. Aí... Eu quero estender as roupas. Lavar a louça. E... E me arrumar, né? E cuidar dela. Porque eu lá já faz um tempo que fui pra Top Show. Porque lá tem bastante coisa pra ser feita. A mulher que ajuda ele na cozinha. Que faz a maioria das coisas. Viajou. Tirou um recessozinho pra ela. A Maria. Aí ela só volta a trabalhar amanhã. Na sexta-feira. Pra lançar ela. Viajou segunda-feira. Aí a correria ficou... Aumentou pra ele. E ainda nós vamos fazer o vídeo lá na Top Show. Estamos organizando isso. Tá uma loucura. Ela deve estar com a perninha doente. Ela tá... Encolhendo a perninha. Oh meu Deus. Subiu demais. A bichinha talvez não consiga fazer nada do que eu tô planejando. Porque... Ela vai ficar assim chorosinha. Mas que não dê febre. Não dê reação forte. A reação da vacina de dois meses foi até tranquila. Sabe? Ela não ficou agitada. Não ficou estressada. Ela ficou molinha. Sabe? Ela ficou mais quietinha. Aí fiz da febre. Eu fiz aí de pirona. Mas a febre não evoluiu. Graças a Deus. Ela só ficou meio quentinha mesmo. A reação foi bem fratinha. Graças a Deus. Acredito que por conta dessa pulseirinha dela aqui ó. Jamba. Que ajuda também nessas questões. Eu acho que tá ajudando bastante. Mas enfim. Quando eu for estender as roupas. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó gente. De jeito que eu boto as roupas lá na máquina. Abrindo elas né. Um em cima da outra. Eu venho aqui no varal ó. E faço isso. Opa. Tem que ter um certo cuidado. Ó. Eu tô aproveitando que ela tirou outro cochilo. Vou estender aqui ó. Aí eu vou fazendo só assim ó. Puxando. Ó. O meu varal tá limpo. Tá? Ó. Até o final. Até acabar os panos. Isso eu faço com minhas blusa. olta. Com as camisas do laixo. Olha aqui ó. Todas. Toda. Toda. Todu. Quando que tem o. O mesmo tamanho. O parecido. O mesmo tamanho. Eu faço. Aí depois a gente só coloca. Pregador. Vou botar no alto. Porque. O. Quando é o tecido mais pesado, eu boto o pregador, só depois que a gente puxar, mas quando são fralzinhas, o tecido mais leve, o vento pode derrubar no chão. Deu pra entender mais ou menos, né, pois agora eu vou terminar de estender aqui, tem que ser mais rápido, porque daqui a pouco ela acorda de novo. A gente conseguiu colocar as roupas da Ana Gabriela tudo no varal, agora eu vou colocar as da Lari Sofia, que tá no sexto dela, cheia de roupa suja também. Vou colocar as dela aqui pra bater na máquina, quando eu chegar, né, só pichou, eu tiro as da Ana Gabriela e estender as da Lari Sofia. E por aí vai. Eu tava botando as roupas da Lari Sofia pra bater na máquina, só deu tempo mesmo eu botar, não botei nem sabão na máquina, ela acordou, eu fiz o leite dela bem rapidinho. Eu vou dar aqui, vou ver se ela fica quietinha pra eu terminar, porque já é um, falta 10 pra 1, eu ainda tenho que tomar banho, me vestir pra ir pra academia, arrumar a bolsa dela. Olha ela, top show. E eu queria lavar os pratos, mas eu acho que não vai dar tempo de lavar os pratos. Tirando a fotinha de 3 meses dela com esse bodezinho vestido, esse sapatinho morto de fofo, que a Lari Sofia não tem fotinho com esse sapato, eu resolvi fazer com a Ana Gabriela, né? A mulher, a cara está com a minha mais linda, pena que é bem miudinha, só dá pra usar, só pra tirar foto mesmo, não sustenta no pé. E consegui tirar umas fotos bem legal dela, ela tá aí quietinha, porque tá com a barriguinha cheia. E eu não vou conseguir lavar os pratos mesmo, porque eu não me lembrava que tinha que tirar as fotos dela, a gente tirar e já tem que correr pra tomar banho. Eu vou começar a me arrumar pra academia. A Ana Gabriela tá acordada, a Ana Sofia tá pra escola ainda, que ela só sai 3 horas. E agora é quase 1h30, tem que correr contra o tempo, porque eu ainda tenho que deixar a Ana Gabriela lá no pai dela, na top show, pra poder ir pra academia. Eu deixei ela ali no quarto dela, olhando as borboletinhas, ela tá impregnada, olha, vou mostrar pra vocês. Ó, ainda tá tudo molhado, nem não sei o que. Vai lá, a borboleta. Vou aproveitar aí que ela tá interditando aqui, olhando as borboletas no quarto dela e continuar me arrumando, tá? Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, hein? Sim, meu povo, como eu falava, vou terminar o vídeo por aqui, tá? Se vocês quiserem, eu faço outro vlog do horário que eu começo a me arrumar pra ir pra academia até a noite. Porque hoje não tem como que eu tô sozinha com ela aqui na correria, falta menos de meia hora pra me terminar. Eu ainda não terminei de... Não botei sabão na máquina, faz roupa bater, não lavei a louça e nem vou lavar, botar ainda sabão na máquina. E vou ter que botar as coisas no carro que precisa lá pra neném. E vou levar ela lá no pai dela, lá pro pai dela. Eu tenho que sair daqui pelo menos com 15 minutos antes das duas horas. Então, vou continuar filmando até de tardinha, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo até aqui. Até uma e meia da tarde, né? Um amanhã comigo. Enfim, até o próximo vídeo. Deixa o like, tá? Façam valer a pena o meu esforço de estar gravando e editando aqui pra vocês. Porque vocês estão vendo a correria. E fazendo a minha coisa ao mesmo tempo. Deixa o like aí, gente. Que é pra me motivar, trazer mais vídeo pra vocês, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.